Poraké, é aquele que põe para dever, esse é o significado no nome do peixe amazônico, poraké. Mas não se engane, isso não tem nada a ver com canções de Ninar, o poraké é temido pelos ribeirinhos. O poraké possui células modificadas capaz de gerar eletricidades, pois eletrícitos, quando ameaçado, produz uma descarga elétrica, que pode gerar 500 volts, o suficiente para matar um homem adulto. E essa é a parte 3 de ataques de porakés em humanos, então já sabe, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, e então vamos lá. Olha aqui gente, vocês tem medo de peixe elétrico? Eu faço pegar e pendurar no pescoço como um colar, peixinho mansinho desse. Nossa que doce! Nossa velho! Tá bom, o que? Nossa velho, muita mas, sabe Napoli? Nossa velho! Música 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 Música